O desafio consiste em transformar um objeto reciclável em um bichinho. Será que a gente consegue? Vai começar o desafio! O desafio é 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 o desafio! É só pedir ajuda para o papai e para a mamãe para fazer o seu animalzinho preferido! E aí a gente vai tirar uma foto e mostrar para todos nós!